Pão e circo, e aqueles que o diabo não consegue pegar com o futebol, com o esporte, ele pega com a série, com o filme, com a novela, ele vai pegando porque ele tem experiência de seis mil anos, ele vai te segurando, você sabe, você se conhece, você está caindo em alguma estratégia do diabo, está iludido pelo pão e pelo circo, pegue a semana passada que terminou, ou que termina hoje, coloque no papel quanto tempo você gastou com cada coisa, quanto tempo você passou trabalhando e estudando, e fora disso, o que você fez? Aonde o seu tempo está sendo gasto? Nesse exato momento Jesus está no santuário celestial, julgando cada ser humano para ser dado a vida eterna ou a morte eterna, e nós estamos ludibriados com pão e circo. Olá meus amigos e irmãos, agradeço a parte do Senhor Jesus. Um sinal de alerta, a estratégia de Satanás. No vídeo de hoje resolvi trazer para vocês essa mensagem com o pastor Dito Oliveira, e essa mensagem servirá de sinal de alerta para mim e para você, pois o diabo ele tem usado as suas estratégias e nos nossos dias não tem sido diferente. Ele tem usado várias coisas para fazer os cristãos desviarem o foco, que é Cristo. E uma dessas coisas que ele tem usado é o entretenimento. Ou seja, ele tem usado muitos filmes, séries, novelas e dentre outras coisas para fazer as pessoas desviarem o foco. E por isso esse vídeo é um vídeo de extrema importância para nós, para que nós possamos saber separar as coisas e focar naquilo que realmente interessa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa salvação. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Jesus te abençoe, te guarde e fique agora com o vídeo. Pegue o seu controle de TV, passe de 1 a 100 e veja o que você encontra nesses canais. Entretenimento. Entretenimento. Você tem esportes para quem gosta, todo dia tem jogo, tem campeonato brasileiro, tem campeonato paranaense, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Copa do Mundo. E o dia que não tem jogo em um canto nenhum desse planeta, tem lá os ex-jogadores conversando sobre futebol o dia inteiro. E milhares de pessoas estão ali bebendo do futebol, ouvindo os comentaristas, se a bola entrou ou não entrou, se o meu time foi campeão ou não foi. Pão e circo. Essa semana meu time jogou, eu assisti, fiquei lá 90 minutos diante da TV, mas tem intervalo, foi mais que isso. Mas a minha lição de escola sabatina, eu não tive tempo para preenchê-la. Está muito corrido, faltou tempo. A lição não está preenchida. Faltou tempo. Para quem faltou tempo essa semana? Para ninguém. Você teve 24 horas como todo mundo teve. Não falta tempo, falta prioridades. Falta prioridades. Pão e circo. Agora sabe o que me assusta? É uma expressão que eu tenho ouvido muito meio adventista agora. Eu maratonei esse final de semana. Eu vi toda a série de Friends. Eu vi toda a série de Walking Dead. Eu vi toda a série disso, daquilo. Qualquer lançamento, as pessoas sabem. Eu maratonei, eu virei o sábado, fiquei o domingo, eu assisti tudo, eu estou antenado, eu sei como vai terminar a série. Mas a lição da escola sabatina continua em branco. E no sábado nem traz a lição. Pão e circo. E aqueles que o diabo não consegue pegar com o futebol, com o esporte, ele pega com a série, com o filme, com a novela. Ele vai pegando, porque ele tem experiência de seis mil anos. Ele vai te segurando. Você sabe, você se conhece. Você está caindo em alguma estratégia do diabo? Está aí iludido pelo pão e pelo circo? Pegue a semana passada que terminou, ou que termina hoje. Coloque no papel quanto tempo você gastou com cada coisa. Quanto tempo você passou trabalhando e estudando. E fora disso, o que você fez? Aonde o seu tempo está sendo gasto? Nesse exato momento, Jesus está no santuário celestial, julgando cada ser humano para ser dado a vida eterna ou a morte eterna. E nós estamos ludibriados com pão e circo. Nossas conversas é o salário de Neymar. Quanto que ele vai ganhar agora por dia? O gol que fulano fez? Ou esse é aquele assunto? Ou aquele? Nossas conversas não são mais a do reino. Nós não conversamos mais sobre as questões religiosas. Nós não nos reunimos mais para estudarmos Bíblia. Para tirarmos nossas dúvidas. Para aprofundarmos nosso conhecimento. O nosso cristianismo está sendo superficial. E não se esqueça, todas as pessoas que você conhece no planeta Terra, o nome delas também está sendo passado lá no juízo. Só tem dois destinos para todo ser humano. Todo ser humano. Nós hoje somos chamados a tomar uma posição. Todos nós somos. Nós que um dia fomos batizados, somos desafiados pelo Espírito de Deus. A priorizarmos as coisas espirituais na vida. A cuidarmos com muita sabedoria do nosso tempo. A ouvirmos Cristo na sua orientação de Mateus 6, 33. Onde ele diz, Buscai, pois, em primeiro lugar. O quê? O reino de Deus. E quando se faz isso que acontece, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas é o reino de Deus primeiro. Primeiro reino de Deus. Não se engane com o pão e o circo que o diabo tanto gosta de oferecer. Cuidado com os entretenimentos. Cuidado com aquilo que a tecnologia tem colocado nas nossas mãos. A tecnologia abre o mundo diante dos nossos olhos. Muito cuidado com aquilo que a gente vê. Com o tempo que você gasta. Com aquilo que está alimentando sua mente. Existe uma mensagem a ser pregada em nossos dias. Cristo só voltará quando ela for pregada. E é por isso que nós precisamos. Estar atentos à voz de Deus para não sermos ludibriados. Enganados por Satanás. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Música 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 Amém.